Fala monstrão, fala monstrona, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal do Play do Monstro Um vídeo bem rápido mostrando um tutorial de como jogar o basquete aqui na live no Stream Abatars Primeira coisa que você vai fazer é esperar algum dos meus ADMs puxar esse comando aqui O exclamação basquete Esperar aparecer esses itens na tela, né, que é a cesta e o ângulo E aqui o campo de basquete E também muita atenção aqui no chat quando vai aparecer, quando eu dizer O basquete vai começar, digite no chat exclamação join ou vermelho ou azul para jogar Aqui você vai escolher o seu time Preste atenção que nem todo mundo coloca a cor que quer jogar Então colocando só exclamação join você já vai para a fila do basquete Prestando muita atenção também no tempo de se juntar ao grupo Então aqui no caso faltam 30 segundos para fechar o basquete atual Aqui a grande parte do tutorial Como acertar a cesta no caso Percebam que o seu boneco ele vai até a cesta quando você faz o movimento E como funciona o movimento? Você percebe que aqui no chat fala, digite o ângulo e a força logo em seguida que quer jogar a bola Por exemplo, aqui os jogadores já deram o seu lance Por exemplo, esse jogador deu um lance de 117 com 62 O que é o 117 com 62? O 117 é o ângulo que ele quer jogar e o 62 é a força que ele quer jogar Então imagina que o 117 fica aqui nessa tabela de ângulo Então o 117 está entre 90 e o 180 mais ou menos aqui Então imagina que ele vai jogar o boneco na direção com a força desejada Até conseguir acertar a cesta Percebam que os jogadores podem ter vários movimentos Então conforme vai acertando até que um acerte e a cesta mude de lugar E aí E aí E aí